Aplausos 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 Vamos começar por ti, Marino Que idade tens, de onde vens e qual é o teu talento? 21 anos, venho de Fátima Sou muito boa pessoa E o meu talento é... É entreter os meus primos e os meus tios Meus 60 primos e os meus 9 tios 60 primos e 9 tios, fantástico Vais fazer de conta que somos teus primos e teus tios Não são Não somos E depois tenho uma coisa para dizer sobre o Pai Natal, mas chega para o fim O que é que fazes na vida real? Na vida real, sou estudante de comunicação social Coitadinha, mais uma boa desemprego Queres promover alguma coisa? Quero agradecer ao Presidente da Junta por me ter cedido A carrinha que trouxe os meus 60 primos E quero dizer que tenho ali Cascóis do meu clube para dar apoio ao pessoal todo Lá da terrinha Bem-vindos ao Preço Certo e edição especial de noite Vamos passar para Augusto Quebrita Quero acabar aí as palminhas O Augusto está cá pela terceira vez Consecutiva É imitador, é do Barreiro e queres promover alguma coisa Augusto? Eu não queria promover nada Queria só mandar mais uma vez beijinhos para Portugal inteiro Em especial para o grande pessoal do Barreiro Também, também, também Só porque são giros 16 anos, repito 16 anos, como podem ver O pequeno almoço, esteroides Continuar com o teu filho Ora bem, vamos começar pela Marine E eu vou evitar fazer piedalos com o teu nome Deve estar farta e já deve estar a dar para consultas de psiquiatria Stand up ou coisa parecida Entre ter primos e tios 3, 2, 1 Marina Antunes, a partir de agora Olá, eu sou de Fátima e sou muito boa pessoa É que da minha casa a santidade apanha-se com uma certa facilidade Bom, que é que eu encontrei em Fátima A mãe do Boinas Que chega ao pé de mim e diz Ai Marina, ajuda o meu Luizinho Que desde que eu fui lá para as tubulizões Opa, não me chega a casa antes da meia-noite e piques E é risota total no Fussabuques Bom, então eu vim salvar este programa da merdunça Como? Vou mandar 3 destes apresentadores para o público bater palminhas Para desocuparem aqui o espaço Dava jeito que fosses tu, Boinas A Filomena fica, porque é gaja e tem mamas Como isto passa depois da meia-noite, pode dar jeito Mas o brazuca, pá, o brazuca vai-se embora Porque em tempo de crise, cá de irmão em seu quadrado Ah, sem querer abusar, queria só dizer à produção Se pudesse mudar o horário desta brincadeira Que pai, o meu pai vê os malucos do Rio, só às 9 e meia E dava-lhe jeito que isto passasse a seguir Mas assim de resto, também dispenso os convidados famosos Peço desculpa é que eu tenho os tais 9 tios Por isso tenho gente de sobra para encher a casa Pronto, e é tudo, muito obrigada Portugal Tem talento Ah, queria só oferecer Desculpa, queria só oferecer uma caneca De um novo programa, um quarto para as 10 Amarim, ao meu convidado especial Bonita, bonita caneca Muito bem, ainda tinha 5 segundos Correu, correu, correu bem E agora Augusto Augusto imitador do barreiro Microfone para Augusto 3, 2, 1 a partir de agora Neste magnífico talco show O Duque de Bragança Pois eu acho que isto não é magnífico, pois em cima nenhuma Porque eu vim aqui falar sobre a abstenção E sobre os potenciais monárquicos Mas a senhora da maquilhagem Cortou o meu bigode Que era a minha imagem de marca E que agora só me resta esta voz Que é uma voz Snob e paternalista E boa noite Que eu vou ter com a minha abelinha Eu penso que é óbvio que Ducos e Ducas Já se passaram-se à história Ainda para mais A minha mãe de Lourdes Nunca me falou muito sobre isso Bragança Eu penso que é óbvio Que tu deves ser para lá da 3ª ou 4ª divisão Deves ser jogador de futebol O meu nome é Cristiano Ronaldo E eu não gosto de perder nem feijões Agora, agora aí, repetindo-a Repetindo-a aquilo que eu vou dizer Viva a seleção e os clubes que estão quase Que estão quase em manca rota Em manca rota No tempo perfeito Augusto Brita do Brarreiro Parabéns